Olá! Nesse vídeo nós iniciaremos uma apresentação que irá instigar você sobre os principais motivos para você estudar sobre educação financeira. Esses motivos estão diretamente ligados à nossa expectativa de vida, ou seja, o que esperamos alcançar e viver durante a nossa existência na Terra. Então, vamos ao motivo número 1. Você quer ser livre. Todos os seres vivos anseiam por liberdade, como por exemplo os animais. Eles possuem funções específicas da natureza e a ausência de liberdade em um ecossistema acarreta em prejuízos incalculáveis para a humanidade. Além deles, nós humanos também sofremos com essa ausência, o que causa inúmeros malefícios para uma sociedade. Pense comigo. Por trás dos maiores problemas da humanidade, encontramos pessoas que buscam por alcançar um patamar de dignidade. Ou, como também podemos dizer, buscam alcançar a liberdade. Essa reflexão não busca classificar problemas sociais através da filosofia, mas sim mostrar a você a importância desse tema e a realidade que está por trás dessa palavra liberdade. Sobretudo, certamente você já se deparou com impossibilidades em sua vida. Não entendo, não possuo, não consigo, não posso. Quem nunca pensou ou agiu dessa forma, não é mesmo? Se você soubesse a fórmula mágica para eliminar os fatores limitantes da sua vida, iria fazer de tudo para conseguir essa tal fórmula, certo? Pois bem, infelizmente não existe uma forma de acabar com todos os seus problemas. Mas quando eles se referem a algo que o dinheiro possa resolver, existe um caminho. E este caminho é a educação financeira. Através dela, você saberá como atingir os seus objetivos e se a independência financeira for um deles, você necessariamente precisará ser educado financeiramente para alcançá-lo. Este mundo, onde vive-se de renda dos seus investimentos, pode parecer muito distante de você. Mas saiba que nem tanto. Não é preciso ser rico para ter esse planejamento. Aliás, riqueza é consequência de planejamento quando descontamos o fator sorte, o que é incomum e não vale a pena esperar por ela. Não importa o estágio que você esteja nessa jornada. O importante é fazer boas escolhas, conhecer novas possibilidades e sempre buscar o seu desenvolvimento pessoal para manter o que você deseja alcançar. Saiba mais sobre essas escolhas e como funciona essa jornada através da educação sobre finanças pessoais. Saiba mais sobre isso.